Se você tem muitos amigos, sai muito para baladas ou gosta muito de viajar, por exemplo, a Samsung PL100 pode ser uma boa câmera para você. O grande lance dela é o segundo visor, que fica aqui na frente. É uma mão na roda na hora de autorretratos. Esse segundo visor não serve apenas para ver quem vai sair na foto. Sabe aquelas crianças que olham para tudo quanto é lado, menos para a câmera? Esse visor resolve isso. Uma animação com um som aparece na tela e faz com que a criança olhe para a lente. Já o modo couple shot tira fotos com duas pessoas automaticamente. E ela também tem 7 graus de inclinação. É ótima para apoiar numa mesa e tirar a melhor foto, por exemplo. E a PL100 é bem leve, quase não pesa no bolso ou na mochila. Mas o acabamento dela não é muito caprichado, não. A conexão com o computador fica bem escondida debaixo de uma tampinha para não pegar pó. Mas infelizmente a Samsung continua insistindo naquele plug proprietário. E isso pode ser um grande problema caso você peca seu cabo. Ele também se liga ao adaptador de energia para carregar a bateria. E a lente dela é uma Samsung Zoom com 12.2 megapixels de resolução. Ela é boa para fotos de retratos e aquelas paisagens normais do dia a dia. Ela não filma em HD, só em resolução VGA. É pouco, mas para quem só gosta de postar vídeos no YouTube, a resolução VGA está de bom tamanho. As fotos têm uma nitidez bacana e também cores bem vivas no modo automático. E ela enfrenta com bastante coragem as fotos tiradas em ambientes com luz desfavorável, sabe? Aqueles ambientes que geram um pouco de granulação em algumas câmeras. O menu é bem tradicional, simples, a roda de seleção de modo é bem intuitiva e tem os comandos mais utilizados, como por exemplo o Beauty Shot, que deixa os rostos mais suaves e limpos. Se você já mexeu com outras câmeras compactas, vai se virar bem rápido com a PL100. É uma ótima opção para quem não pode gastar muito e procura uma câmera compacta de uma marca bem confiável. Ele também se liga ao adaptador de energia, ele também se liga no adaptador. Como por exemplo o Beauty Shot, por exemplo. Como por exemplo o Beauty Shot, por exemplo. A Ál Duke 101 A Ál ? A Ál binds do